E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Espero que tu esteja muito bem, muito bom, muito bom, muito bem. Gente, meu amor, sabe quando você morde a bochecha aqui? Eu achei que eu ia arrancar um pedaço, sem querer, ontem isso. Mas tá doendo, num ponto, mas num ponto que você não tem ideia. Aqui, bem aqui. Ai, ai, ai. Vamos lá. Estamos no canal Temazo. Se eu estiver lendo errado, desculpa. Temazo ou Temazo? Não sei. E vamos fazer a reação da música Apaga. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Será que tem alguma coisa a ver? Que isso, amor? Eu fiz dancinha disso lá no meu Instagram. Se você não segue, corre lá ver. 2 minutos e 18. Nossa, super curtinha. Vamos ver, vamos ver. E play. Para, 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 para. Quando apagam a luz, negos só vejam a brasa, fabricadiça de bela, nego cê vai tomar bala, vai tomar bala. Quando apagam a luz, negos só vejam a brasa, fabricadiça de bela, quando cê vai tomar bala, vai tomar bala. Não apaga meu back, não apaga meu back, meu belt, apaga boleta, apaga banal, te apagar. Cê não dá nada dentro dessa casa, só mensa, reclama e esquece, não dá. Sempre tem mais um, com o fininho na orelha, vou lá mais um. Sempre tem mais um, brota no castelo, atima. Não apaga a luz, negos só vejam a brasa, fabricadiça de bela, nego cê vai tomar bala, vai tomar calo. Não apaga a luz, negos só vejam a brasa, fabricadiça de bela, mano cê vai tomar bala, vai tomar bala. Vai tomar bala, saco do bom do exatérito, joga por cima, meu afoguetado, vai lá te buscar. Ganada, danosa, 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 não puto espiral. Sempre tem mais um, com o fininho na orelha, vou lá mais um. Sempre tem mais um, brota no castelo, atima. Não apaga a luz, negos só vejam a brasa, fabricadiça de bela, nego cê vai tomar bala, vai tomar calo. Não apaga a luz, negos só vejam a brasa, fabricadiça de bela, ano cê vai tomar bala, vai tomar calo. Não apaga a luz, negos só vejam a brasa, fabricadiça de bela, nego cê vai tomar bala, vai tomar calo. Não apaga a luz, negos só vejam a brasa, fabricadiça de bela, ano cê vai tomar bala, vai tomar bala. Gente, acho que é a música mais chiclete que eu já ouvi nos últimos tempos, assim. Pera aí, pera! Vou te falar, vou te falar pra você, que nem a minha mãe a gente fala isso, vou te falar pra você. Que bom, que deixou claro pra quem que cê tá falando. Eu acho que foi a música mais chiclete que eu ouvi nos últimos tempos. O refrão entra na tua mente... Nossa, o que que é isso aqui? Cara, foi a primeira vez que eu ouvi a música, na segunda vez que ele cantou o refrão e aquela parte do... Do... Como é que é? Já esqueci, a louca. É... Tô um fininho na orelha e vou bolar mais um e depois que ele fala do Castelo Rá-Tim-Bum. Cara, gruda muito, a letra é muito fácil de você pegar, tipo assim... Meu pai, eu entendi porque é dos dois minutos, porque é aquela famosa música que você vai querer ouvir de novo. Porque é muito leve. Nossa, eu gostei demais. E eu brincando aqui, né, do bagulho do apaga-luz, porque não tem como agora. Viralizou tanto, né, que a gente lê um apaga e já é pronto. Pensa que é a dancinha lá. E foi isso mesmo que ele fez. Ele colocou aí no começo, né, fez essa brincadeira, mas foi muito rápido, assim. Tipo, em seguida já entrou o beat, caiu e ele já começa cantando. E que swing, que levada que a música tem. Meu Jesus. Vamos ver aqui na descrição. Hum... Ah, eu ia ver aqui produção. Composição, ele mesmo, Temazo. Produção, Tim. Direção, Tim também. E BFX, Seiji Tanaka. Seiji Tanaka, será que eu li certo? É isso que temos aí nas descriptions. O beat, tem um toque ali no fundo que parece alguma corda, assim, que faz... Parece uma corda, sabe? Não sei explicar o que é. Mas é muito dançante. O beat é maravilhoso. Vamos... Pera aí, deixa eu pôr aqui. É não, eu vou pôr aqui. Que aqui é mais alto. Que... Não, pera aí, menino. Menino! Para! Prestado. Vamos lá, temazo. Apaga. Que aqui, aqui a coisa flui. Aqui esse computador é muito baixo. Para, 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 para. Olha! Para, 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 para. Tono. 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 Quando apagou a luz Niga, eu só vejo a brasa Pobre, cara, de sete velas Niga, você vai tomar barra Vai tomar, quando apagou a luz Niga, eu só vejo a brasa Pobre, cara, de sete velas Isso é rite, hein? Quando você vai tomar barra Vai tomar barra Apaga meu bank, meu bank Apaga o boleto Apaga o boleto Apaga o boleto Olá, mais um Eita Dê na boca de marshmallow Rapaz Bom, nossa, é bom A voz dele é boa Cara, a música é muito leve, eu quero ouvir de novo Tipo, eu tô chocada com o nível que entrou na minha mente Essa música aqui, tipo, muito rápido A letra assimilou muito rápido Peguei muito rápido Porque é muito leve, é muito chiclete A voz dele é muito boa Eu adorei o videoclipe também, achei diferente Parece que ele tá num quarto, né? Tipo, tá tudo apagado Só que ao mesmo tempo Fica a pergunta Como ele conseguiu fazer a iluminação aí só no rosto dele E no fundo tá tudo apagado assim Não tem nenhuma luz que tá refletindo Tipo assim, ó, coloquei uma luz aqui Pra refletir em mim Como você tá vendo aí na câmera Porém, o fundo tá iluminado também Como que eu vou refletir só o meu rosto e deixar o fundo escuro, hã? Hã? É isso que eu tô vendo aí Tem até uma luzinha ali no fundo Mas é de algum aparelho que tá ali Não é da luz que tá iluminando ele Achei interessante Achei bonito o videoclipe, gostei Nesse videoclipe aqui Eles apostaram tudo na edição Você vê que o videoclipe todo É ele nesse quarto Nesse mesmo formato Só que eles usaram tudo na edição Brincando com os efeitos Com tudo que eles vão colocando Os efeitinhos nele ali As cores, a iluminação Eles vão mudando tudo Dá pra ver também que foram feitos vários takes aí Nesse mesmo local Mas não foi um take não Foram vários só pelos cortes Dá pra ver que foi vários gravados Eu adorei a parte do marshmallow, velho Ah, velho, eu curti muito Eu curti muito Me passou uma energia muito boa essa música aqui Eu acho que isso pra mim é primordial Assim, sabe Levantou o meu humor O meu... Gostei Foi uma música que me deixou feliz de ouvir Eu quero ouvir de novo Eu quero que pessoas escutem também Porque é dançante É gostoso de ouvir A voz dele é boa Ele me parece estar muito confortável Aí no videoclipe Comendo marshmallow Como não gostar? Como não gostar? Para, vai O link vai estar aí na descrição Manda pra todo mundo Escuta nas plataformas Se inscreve no canal dele aí também Quem sabe a gente confere outros trampos deles Dele E é nóis Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridoce Underline Indie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau